Eu não quero viver, eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o vagalão da paixão Fui desprezado e maduado por alguém que arrotou Meu coração, coração Fui desprezado e maduado por alguém que arrotou Meu coração, destino Destino Por que fazes assim, venha a pena de mim Veja bem, não merece sofrer, quer apenas um dia poder Viver no mar de felicidade por alguém que me ame de verdade Destino Destino Por que fazes assim, venha a pena de mim Veja bem